E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Beleza, então, bom, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma aqui no Pro Evolution Soccer 2016 no MyClub. E bom, gente, antes da gente continuar o nosso vídeo com jogos, vamos mostrar aí o Agente Especial de Janeiro, que envolve as cinco lendas, mais os jogadores que foram destaque no mês de janeiro aí no futebol mundial. E aí você vai vendo, né, com o Roberto Barrios sendo o principal jogador e os outros destaques aí, né, de janeiro, desse período do mês que passou agora, né, lá no campeonato. Então vamos aí tentar trazer um jogador, vamos ver se a gente consegue trazer um craque. Vamos ver quem é aqui lá, né, como sempre, né, sempre que sai um empresário especial novo, eu sempre tento trazer um jogador deles aí pra você ver qual que é a nossa sorte, aí se nós conseguimos tirar, quem sabe, algum craque, algum grande jogador. E nós tiramos aí agora, foi o Mendy, jogador aí da França, do Nice, jogador francês, joga no campeonato francês também. É um jogador que eu não sei nem se vai jogar, mas é bom ter ele no elenco. Então vamos aí pro primeiro jogo do dia com o Manuel Neuer, Cavalhaut, Agustilva, Águerre e Loxó. Mexe-campo, Caballé e Keitama, na frente, Neymar, Messi e El Charoui. E mais lá na frente, os nossos centroavantes, Latam e Ibrahimovic. E mostrando aí pro Robertson, né, Robertson, você que pediu, queria saber se dava pra mudar o número de jogadores do time. Eu tô mostrando aí pra vocês, ó, que eu tô colocando o Caballé com a número 7, que é o número dele original no, no, lá no, no Crystal Palace. E o Michel Bassos, que também é o número 7, era o número 7, eu vou deixar ele como o número 70, né, que é o número 7, mas tem um 0 ali também, não tem problema nenhum. E vamos então pro primeiro jogo do dia contra o nosso adversário, que joga aí contra o uniforme da equipe da Juventus de Turim. E aí a bola explotará no meio. Sobra com eles ali, com o, nem vi o nome do lateral ali. Tocou pro Cavarral, Cavarral de primeira, fez o passo no meio. De novo a esticada pro Dybala, a bola perigosa na cara do gol Dybala. E o nosso adversário já faz o primeiro gol, um gol enérgico, um gol relâmpago com Paulo Dybala ao centroavante argentino. A sensação da Juventus de Turim nessa temporada. Faz o gol e coloca aí a equipe, o equipe de Turim, já na frente no placar, uma jogada rápida, uma jogada veloz. E aí o Paulo Dybala finalizou 1x0 pro nosso adversário, já logo no começo. O bom de tudo é que o gol foi logo no começo. O ruim, óbvio, estava perdendo, mas o gol foi com 7 minutos. Tem muita coisa pra acontecer aí. Então vamos lá, vamos buscar esse empate agora. É o Xaraui, volta no meio com o Caballet. Caballet recebeu ela, tocou por Neymar. Neymar volta mais atrás com o Caballet. Caballet tocou no meio pra o Xaraui. Keita recebeu ela agora, tocou ali com o Neymar. Neymar abriu, nosso time troca muito passes, tentando abrir. Você vê que o time desse tá com duas linhas de quatro, muito bem formado. Então a gente precisa trocar muito passes e muita movimentação. Tentou o Messi ali, lá vai sobrar com o Xaraui. O Xaraui girou, tentou arrumar alguém, tocou pro Carvajal. Carvajal comeu pro Caballet. Caballet tá com ela, rolou pro Neymar, dominou e bateu! Sensacional! Um gol no UFC é um golaço de Neymar Júnior. Simplesmente espetacular o garoto brasileiro do Barcelona. Um craque, realmente um jogador que faz a diferença porque o cara faz gols como esse no jogo. Olha só, a gente dominou na entrada da área. Deu um tapa na bola com a parte de dentro do pé. O goleirão nem se mexeu e o jogo está empatado agora. Um a um nessa partida. O jogo realmente começa com tudo, começa pegando fogo a partida. E aí vem o nosso adversário de novo, com o Dybala. Tá com ela. A gente marca, Thiago Silva briga com ela. Dybala disputou de novo. O Juizão marcou o que ali? Marcou falta? É, todo mundo está reclamando ali. Ele dá cartão amarelo pro Thiago Silva. Nossa, eu não entendi essa não, hein? O Juizão marcou falta. Vamos ver no replay se teve alguma coisa ali que a gente perdeu. Nossa, teve nada, hein? Cavado total. O Juizão caiu na conversa do Dybala. E a falta é perigosíssima pro nosso adversário. Lá vai. Vamos ver. Faz o levantamento. Tentativo ali. Ela passou por todo mundo e acabou indo pra fora. Pra nossa sorte, terminou em tiro de meta. E aí o goleirão dele já vai fazer a cobrança no tiro de meta. O jogo já está perto do final do primeiro tempo. Lampard tentou o lançamento longo ali. Ela vai ficar com Carvajal. Cavado totalmente pro Keita. E aí o Juizão resolve encerrar a primeira etapa final do primeiro tempo. Jogo que começou com tudo. Realmente, começou com os dois times fazendo bastante gols. Depois, parece que acalmou um pouco o jogo. E o primeiro tempo terminou empatado em 1x1. Então, você vê aí que não foi um jogo de muitas oportunidades não. Até porque o nosso adversário se posiciona muito bem defensivamente. Como eu falei com as duas linhas de quatro jogadores. Isso está dando muito trabalho pro nosso time conseguir fazer alguma coisa nessa partida. Então, vamos aí pra segunda etapa. Pra quem sabe a gente buscar essa virada aí que ainda tem muito tempo. Vamos lá. Acaba aí. Tocou no meio da tentativa ali. Que Dino antecipou o Messi. E tenta sair jogando. Foi desarmado. O Messi tocou pro Ibra. Dominou. Ele bateu e tá lá. Gol. Do UFC. Ed Zlatan Ibrahimovic. O craque sueco. Vira o jogo. Falei que dava pra gente virar. Era só a gente acreditar. E aí, numa pressão total ali na saída de bola. Com o Kedira. Nosso time foi todo mundo pressionar. Messi conseguiu roubar a bola. E tocou pra Zlatan Ibrahimovic. Que não teve dó. E agora o jogo está 2x1 pro nosso time. Resultado. Agora sim. Resultado do jeito que a gente queria. Vamos lá. A gente quer mais. Neymar. Tá com ela. Tocou no meio pra Messi. A bola foi meio na dividida. Mais na dividida. Ainda conseguiu levar o Keita. O Kishol trouxe pro fundo. Fez o levantamento. Agri cortou. E ela sobra aqui com a Fela. Vamos ver se ele consegue sair jogando. Tá sendo apertado. E aí ele voltou atrás. O Vitor conseguiu sair jogando dessa vez. Ele manda pra frente. É o Pedrada. Recuperou ali. Não. Sobrou com a Fela de novo. Kabaê. Lindo desarme do Kabaê. A oportunidade é boa agora. Vamos lá Kabaê. Fez o passo pro Zlatan Ibrahimovic. Escapou. E bateu de longe. E aí ficou com ela o Vitor. Essa ficou fácil pro goleirão brasileiro. Aí segurar ela a bola. Bela trama ofensiva do nosso time. E aí vem mais um lá. Com a tentativa ali do Ibra. Quase, quase. Ali o UFC fazendo mais um gol. Vídeo no replay. Tentativa ali do Zlatan Ibrahimovic. Ele dominou e girou. Do jeito que deu. E ela passou perto ali de uma sustadinha no goleirão Vitor. Valeu pela finalização aí, Ibra. E aí vai bater o tiro de meta. Quem vai pra cobrança é o Vitor. Quando se vê a substituição. Entrou. Saiu o El Sharaio. Entrou o Michel Bastos. E saiu o Luke Shaw. Entrou o Danny Rose no nosso time. Essas foram as mudanças que a gente fez agora. Já no final do jogo, inclusive. E aí vamos lá. Já viemos pros acréscimos. A Agri ganhou de cabeça. A Bela ganha dali. Só que aí veio a tentativa do lançamento. Foi pra ninguém. Ela vai sair na linha de fundo. O juizão encerrou. Final de jogo. Jogo complicado. Partida. Não foi fácil. Um adversário muito bem postado defensivamente. Que saiu na frente. E a gente teve que achar aí uma brecha. O que não foi fácil. Foi um gol com a genialidade do Neymar. Um gol sensacional. E depois da finalização do Ibra. Numa bola recuperada. Na saída de bola errada do adversário. Foi um 2x1. Mas não foi um 2x1 fácil. E podia muito bem. Nossa adversária podia muito bem ter vencido a partida. Realmente mérito aí dos nossos jogadores. Então vamos pro segundo jogo do dia já. Sem pre-tempo. A gente vai com Marão Neuer. Carvajal. Thiago Silva. Águer. E Lucas Dinhê. Mede de campo. Marco Verratti. Yannick Caballier. Mais na frente Neymar, Messi e Xerdan Shaqiri. Lá isolado. Como centroavante. Zlatan Ibrahimovic. A nossa referência. Como sempre no ataque. Pra jogar o segundo jogo do dia. Contra o nosso adversário. Que utiliza o uniforme. Do Real Madrid. Jogo de novo. Não vai ser fácil. Então vamos lá. Vamos pra cima deles. Com o Neymar. Tá com ela. Ele tem espaço. Neymar vem levando. Tentou fazer o passe. Saiu meio errado. Ele volta mais atrás. Começa tudo de novo. Vamos lá. Com o Caballier agora. Caballier pensa. Tocou pro Messi. Troca rápida de passe. Shaqiri ficou com ela. Tenta fazer a jogada. Aí do Shaqiri. Rolou no meio. Boa bola pro Ibra. Ibra rolou no fundo. A bola sobrou pro Neymar. Ele bateu. E aí o Pantilimon. O goleirão do nosso adversário. Fica com ela. Mas bela chegada ofensiva. Aí já do nosso time. E aí tenta responder. Com o Marco Reus. Marco Reus. A gente vem tentando fazer a jogada. Foi desarmado. Sobrou com o Santi Casorla agora. Vamos ver. Tocou no meio com o Marco Reus. Recebe de volta. Van Harrold. Jogou no fundo. Lindo da bola com o Marco Reus. Marco Reus. Na marcação dele. Tá o Carvajal. Carvajal tentou marcar. Van Harrold. Fez o passe. Intrativa do Lalit. Ela vai sobre ali. Sai de soco. Como dá ali o goleirão Manuel Neuer. Conseguindo. Mandar lá pra longe. E aí o nosso adversário. De novo. Saindo. Jogando no passe. É um time de muito. Que trabalha muito bem a bola. Lá vem o Isaac. Ele é bom no lançamento. Fez o passe. Subiu pro Reus. Ele bateu. E ela não entrou. Incrível. Incrível. A bola do Marco Reus. Não tem entrado. Não sei se foi pelo domínio apertado. Que ele teve que descer de rápido ali. Mas ele perdeu um gol. Incrível. Marco Reus. E aí a gente tenta responder. Vamos lá. Passe com o Messi. Conseguiu ganhar pro Dinheiro. Fez o levantamento. Linda. A bola pro Liga tá na cara do gol. E tá lá. Valeu o gol. Valeu. Gol. Do gol. Do UFC. Adislatán Ibrahimovic. Um gol numa posição duvidosa. Nesse replay. Por esse ângulo. Não dá pra ver. Mas bom. Se o computador deu como posição legal. Então eu acho que tava na posição legal. Porque o computador nesse jogo. Tá na dúvida. Ele tá marcando impedimento. Realmente tinha que estar. Pelo menos. Uma certeza de que tava atrás. Pra não marcar. Um a zero. Agora o placar. Pro MUMO. UFC. Ótimo resultado. E aí o primeiro tempo já vai acabando. Sem dar acréscimo. Se quiser já pode encerrar. Se a gente ficar. Ela tá com ela. Rolou com o Marco Reus. Vem levando o Reus. Ficou com o Han Ahloth. Ahloth vem levando. Mas a gente resolve encerrar. Final do primeiro tempo. Vitória parcial do MUMO. UFC. Um a zero. O jogo não tá fácil. De novo. Mais um jogo difícil. Mas também. A gente não pode ficar achando. Que todo jogo a gente vai golear. Porque não é o normal. Realmente o normal. São sempre partidas. Muito equilibradas. Jogos muito difíceis. Porque os nossos adversários. São outras pessoas. Que também montam bons times. No jogo. Então. Não é de se assustar aí. Com o resultado. Que o jogo esteja apertado. Que a partida esteja. Tensa aí. Então. Os jogadores precisam manter a calma. Nesse jogo. E aí o nosso adversário. Já vem chegando. No começo do segundo tempo. Com o Blachkowski. Blachkowski cortou pro meio. Ele vem levando. Rolou pro Inzaga. A tentativa da batida. Ela desviou ali no Thiago Silva. E foi pra fora. E eu tenho a impressão. Que a gente já jogou contra esse time. Só que ele não usava o uniforme do Real Madrid. Ele usava o uniforme de um outro time. Acho que era do Borussia. Tô ótimo. Se eu não tô enganado. Alguma coisa assim. Porque com o Marco Reus. Blachkowski. Que Inzaga. Eu lembro de ter enfrentado uma equipe assim. E de novo. Nós não temos vencido o jogo. Inclusive. E aí vem a bola perigosa. Cortou o Lucas Ginier. Tentativa do Mike. Travou o Caballier. A bola ainda sobrou com o Mike. Conseguiu ganhar. Flamini tentou fazer o passe. Ela sobrou com o Blachkowski. Dominou. Fez a jogada. Ele bateu. Defendeu. Espetacular. Manoel Neuer. Mandou pra longe o Caballier. Linda jogada do Blachkowski. Melhor ainda a defesa do Manoel Neuer. E aí vem o nosso adversário. Faz a cobrança. Van Harroet. Levantou. Inzaga. Dominou. Ele bateu. E ela passou perto de novo. Mais uma vez. O nosso adversário esteve perto de novo do empate. Nosso time não está conseguindo parar as ações ofensivas. E o Pipo Inzaga quase quase fez o gol dele. E aí vem o nosso adversário de novo. Com o Blachkowski. Rolou pro Inzaga. Inzaga fez um belo passe pro Hugo Larko Reus. E saiu ali o Manoel Neuer. Conseguiu ficar com ela. Lance perigosíssimo. Manoel Neuer já fez o passe direto. Ela sobrou aqui. Ibrahimovic. Na velocidade de ficar com ela. Elevando. Mike na marcação. Lá vem o Ibrahimovic. Tocou no meio. Verratti. Rolou pro Messi. Girou. Tentou fazer a jogada. Foi desarmado pelo Flamini. Flamini tenta sair jogando. Está sendo apertado. Perdeu pro Ibra. Tem a boa oportunidade agora. O Ibra bateu. E ela pegou a Nazaga e foi pra fora. Aí em escanteio. E você vai ver no replay aí. A nossa jogada ofensiva. A primeira tentativa do Messi. Foi desarmado. Mas aí ele continuou acreditando na jogada. Não desistiu. O Shaquiri conseguiu ali também ganhar ela. E aí depois. O Ibra bateu. E ela prensou a Nazaga. E acabou indo pra fora. Pelo menos foi uma boa chegada aí. A chegada de Ibrahimovic pelo nosso time. E aí vamos pro escanteio. Enquanto vai rolando substituições aí. Saiu Messi pra entrada do Valdívia. Quem mais saiu. Saiu também o Shaquiri pra entrada do Michel Baços. E vamos lá pro ataque. Caballet tá com ela. Fez o passe com Valdívia. Valdívia abriu com Caballet. Caballet brigou com ela. Perdeu. Contra-ataque com nosso adversário. Blatkovs que são perigosos. Vem levando. A marcação é intensa. Não deixa ele sair jogando. Mesmo assim nosso adversário fica com a bola. Arandiz. Tocou pro Lassen. Lassen tocou pro Marco Reus. Aí ele é perigoso. Não pode dar muito espaço não. Marco Reus. Vem levando. Faz o passe. Pro Inzag. Fez o passe. Lassen tabelou. Inzag recebeu. Tá na cara do gol. A oportunidade do Inzag. E o gol do nosso adversário. Eu falava. Esse adversário é perigoso. Esse time é muito esperto no ataque. Esse Inzag é um dos jogadores clássicos. É o melhor jogador que tem. Porque ele é o centroavante muito. Ele tem multifunções. Ele não só faz bons passes. Como se mexe muito bem. E finaliza bem também. É um jogador que acredita nas jogadas. Eu acho que ele é melhor até que o Roberto Badi. Ficou com um jogador. Na minha opinião. Assim de jogadores lendários. Pelos jogadores que nós enfrentamos. Eu achei ele até agora o melhor jogador. E aí vem ele de novo. E Inzag. Vai ter a oportunidade da virada dessa vez. Tiago Silva antecipa. E quase evita mais um gol. Só que ele saiu jogando errado. Blatkoff tocou pro Inzag. Ele bateu. E aí ficou com ela. Mas não. Não era. Nossa. E quase que a gente tomou a virada instantânea. Vamos lá. Tentar um pouco. Ela reagindo no jogo ainda. O jogo já está nos acréscimos. Jinê. Tá com ela. Voltou ali com Valdívia. De primeira. Bela bola. O Inzag não participou. Porque tava impedido. O Jinê tentou fazer a jogada. Só que foi desarmada ali pelo Davi Luiz. Aqui tenta sair jogando. A gente aperta ainda. Davi Luiz segura ela. Tenta fazer a jogada. Foi desarmada. Mas aí a bola saiu pra fora. E o Juiz não aproveitou pra encerrar. Final de jogo. Um jogo que até quase o final da partida. Por três quartos do jogo. Nós tivemos algumas oportunidades. Pra conseguir garantir o jogo. É óbvio que o nosso adversário também teve boas chances. É que inclusive teve mais chances do que nós. Nosso time realmente não foi muito bem no segundo tempo. Mas teve as nossas oportunidades. No fim das contas. Nosso adversário conseguiu aproveitar no lance de contra-ataque. E empatar a partida. Como eu falei. O adversário era muito bom. E esse empate não é surpresa. Não assusta ninguém realmente. Porque não foi resultado assustador. É ruim porque a gente conseguiu esse empate. A gente fica constante. Para nos sete pontos. A gente precisa de 20. Faltam 13. Ou seja. Precisamos pelo menos mais quatro vitórias e um empate. O que nos deixa com a possibilidade de ter apenas duas derrotas. Aí ainda. Nessa divisão. Ou seja. O buraco começa a ficar cada vez mais embaixo. Subir divisão. Fica cada vez mais difícil. E resultados. Tropeços como esse. Não serão mais tão aceitos. Não serão mais tão passíveis. De permitir que a gente possa tropeçar. Nos dar ao luxo de perder alguns pontos. Porque a divisão começa a ficar cada vez mais complicado. Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Não se esqueça de ligar no curtir. Se você é novo. Seja muito bem-vindo. Se inscreva aí no nosso canal. E seja você novo ou antigo. Não esqueça pessoal. Vamos compartilhar os vídeos aí. Para mais gente ficar sabendo. Para mais gente ficar conhecendo. Aí a nossa família. Pessoal. Muito obrigado por tudo. Um abraço. E até mais. Tchau, tchau.